Criadores de suínos e produtores de arroz vão ter mais tempo para pagar as dívidas. A decisão foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. Além disso, o Plano Agrícola e Pecuário ampliou o limite de custeio para o plantio de milho na próxima safra. A reportagem é de Ana Gabriela Salles. A medida deve beneficiar agricultores como os dessa cooperativa agropecuária no Distrito Federal. Eles plantam 90 mil toneladas por ano de soja, milho, sorgo, trigo e feijão. Isso é positivo porque o produtor tem acesso a um dinheiro com custo mais baixo. Aí ele pode comprar insumos para fazer a sua lavoura. Ele poderá, se o mercado for favorável no próximo ano, ter uma renda maior e com isso investir mais na produção. O crédito rural também está mais atrativo. O Conselho Monetário Nacional aprovou o aumento do limite de contratação para criadores de suínos e aves. O produtor que integrar mais de uma atividade pode elevar o crédito em até 100%, chegando a 140 mil reais. Desde 1º de julho, as agências bancárias já estão com recursos e instruções para a contratação das linhas de crédito voltadas ao plano de safra 2011-2012. Uma nova medida também vai beneficiar produtores de arroz e de suínos. O Conselho Monetário Nacional aprovou a prorrogação de dívidas rurais desses produtores em todo o país, além da criação de uma nova linha de crédito para a estocagem de carne suína. De acordo com José Carlos Vaz, a medida vai ajudar na recuperação dos suínos ocultores, que enfrentam dificuldades por causa da redução de negócios, da suspensão de uma parte das exportações para a Rússia e do custo do milho, que serve para a alimentação dos animais. O produtor paga 20% ao invés de pagar 100% da parcela do financiamento e divide os 80% restantes em 4 parcelas anuais a partir do ano que vem. Também foi autorizado que a parcela de investimento que venceria em 2011 vai vencer um ano após a última parcela prevista no contrato de investimento. Também foi autorizado que 50% do saldo devedor dos EGFs de arroz que vencem agora neste ano poderão ser divididos em duas parcelas a partir de 2012 e 2013. Música